E aí e aí pessoal aqui de camisa da si é só gente camisa dá em cima o Opa Igor, tá morto Igor, tá morto Olha aí pessoal Treninha retardo pessoal Toda tardezinha é assim pessoal Hoje é 28 de fevereiro pessoal As 4 horas da tarde E o treninho aqui pegado Pessoal, o treninho aqui pegado Olha lá, olha lá Olha lá É pessoal, eu vou aqui Ué, poxa Tocou muito mal, ué Olha lá Foi falta pessoal Foi falta ali pessoal Foi falta, olha lá Olha lá Olha lá A cruz é no gol, maço É Valeu pessoal Obrigado mesmo pessoal Se inscreva no canal Dê um likezinho Compartilha o vídeo aí com os amigos Ajuda mesmo o canal Porque o canal dá certo Olha lá Olha lá Olha lá Puxa Puxa É, foi fora pessoal Valeu pessoal Obrigado mesmo Obrigado